Olá estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Cristina do programa Linhas do Conhecimento, seguindo o princípio de uma cidade educadora, transforma Curitiba em uma grande sala de aula. Hoje vamos conhecer o país da Europa, ele se chama Países Baixos e a tradução é netherland. Você conhece? Já ouviu falar? Mas antes não podemos esquecer da higiene e pegar os materiais para acompanhar a nossa proposta. Enquanto vocês pegam o material e fazem higiene, aí eu faço aqui aguardando vocês. Eu já volto. Música Tudo pronto? Então vamos lá! Esse é o país que nós vamos estudar hoje, que nós vamos conhecer um pouquinho hoje das relações internacionais e conhecer algumas curiosidades. O nome Países Baixos se dá por causa da localização geográfica da Holanda, que se refere às províncias Norte e Sul. Países Baixos se refere a todo o país, país. Então todo este país a gente chama de Países Baixos. Mas também existe o Reino dos Países Baixos, que inclui Aruba, Curaçal, São Martinho. Esses países são governados pela família real, mas cada um tem seu governo e sua moeda. Países Baixos está localizado na Europa, como nós podemos ver, ó, da onde vem, né? A população estimada em 2016 é de 17 milhões, aproximadamente, e possui uma área de 41.850 quilômetros quadrados. Faz fronteira com a Alemanha, a Bélgica, tanto o Oeste e o Norte. São banhados pelo Mar do Norte. Aqui ela está, nós podemos ver exatamente onde ela está. Vamos à bandeira. A bandeira dos Países Baixos tem três faixas horizontais, de tamanhos iguais, considerada um dos símbolos máximos para os holandeses. É a bandeira tricolor, mais a antiga do mundo, em uso. Ela é de uso estatal, militar, em terra e mar. A bandeira dos Países Baixos já teve outras versões. Aqui nós podemos observá-la, ó, as três cores, né? Vermelho, branco e azul. Essa é a bandeira antiga. É uma bandeira tricolor que recebeu o apelido de bandeira do príncipe. Ela foi inspirada nas cores do brasão da família de Orange de Nassau. Na época, as cores eram laranja, branco e azul. Com o tempo, porém, esse laranja mudava de coloração. Então, os dirigentes acharam melhor fixar, através de um decreto, as cores vermelho, branco e azul. O clima nos Países Baixos, dá para se ver pelas fotos, né? Bem diferente, né? É um clima classificado marítimo moderado, tendo as quatro estações do ano bem definidas. Mas não espere três meses de muito calor. Mas ela tem um inverno branquinho. No geral, as estações do ano são bem mais amenas, em comparação aos outros países europeus. Vamos à moeda, à economia. A moeda oficial, como a maioria dos países da Europa, é o euro desde 2002. A economia do país é uma das maiores da zona do euro, sendo conhecida por muitas relações industriais estáveis. O país é um dos maiores exportadores de produtos agrícolas do mundo e também possui uma forte indústria criativa. Agora vamos às relações bilaterais. Os Países Baixos e o Brasil compartilham uma história longa, que se iniciou no século XVII, quando a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais chegou em Recife. Maurício de Nassau governou a região de Recife por sete anos. Durante esse tempo, estabeleceu fortes valores e normas, como o clima de tolerância religiosa. Além disso, transformou a região numa capital, através da construção de diques, canais e pontes. Até hoje, Maurício de Nassau continua sendo um dos holandeses mais conhecidos no Brasil. Os Países Baixos têm o objetivo de prosseguir essa tradição de tolerância, inovação e boas relações com o Brasil. No que se diz respeito aos laços brasileiros e holandeses, considera-se intensos e múltiplos. Essa relação consiste, por exemplo, nas numerosas empresas holandesas que fazem negócios com o Brasil ou parcerias brasileiras, além dos empreendedores holandeses, vieram e continuam vindo muitas pessoas para conhecer as múltiplas oportunidades que o país oferece. Vamos agora às embaixadas do Brasil em Haia. E aqui nós temos uma curiosidade. A Embaixada do Brasil, nos Países Baixos, não fica localizada na capital, como acontece em outros países. A Embaixada está localizada em Haia, cidade protagonista do cenário político do país, pois é sede do parlamento, do governo e também é residência da monarquia local. O Embaixador do Brasil, nos Países Baixos, é Paulo Roberto Caminha de Castilhos e França. Ele é de Porto Alegre, ingressou na carreira diplomática em 1981 e ele é embaixador desde 2020. Agora vamos à Embaixada dos Países Baixos em Brasília. O embaixador dos Países Baixos aqui no Brasil é Kisvan Rey. De acordo com o portal consular, o objetivo principal das repartições consulares honorárias é defender os direitos e a assistência emergencial. Os serviços prestados pelo Consulado dos Países Baixos no Brasil, certificados de nacionalidade holandesa, vistos, declarações consulares, legalização de assinatura de holandeses e passaportes emergenciais. O Consulado dos Países Baixos em Curitiba, ele tem como cônsul Robert Heiser e também faz toda a questão consular, né? E ele fica na rua Tibagi. Agora vamos conhecer um pouco de algumas cidades. Aia vai ser a nossa primeira cidade que nós vamos conhecer, que é onde está situada toda a questão governamental. Apesar dela não ser a capital, ela está situada, o palácio do governo todo está situado em Aia. Aliás, você já deve ter ouvido sobre a Convenção de Aia, ou a Postila de Aia. Ela foi um dos acordos mais importantes do mundo até hoje, servindo para facilitar e tornar menos burocrática o processo de reconhecimento dos documentos do exterior. Aia, que se concentra à base da política do país. A Holanda é uma monarquia constitucional, com um sistema parlamentar de governo. Isso significa que o rei e rainha possuem posições de chefe de Estado estabelecida na Constituição. Este é o palácio de Norenden. E ele fica, assim como a sede da embaixada, é a sede do governo, que também fica em Aia, aonde o rei Guilherme Alexandre trabalha. Bonito, né? Olha que bonito, Aia. O museu é a antiga casa de João Maurício Nassau. Como nós brasileiros o conhecemos, ele foi governador das colônias holandesas no Nordeste Brasileiro. Baseado em Recife, ele era responsável para cuidar das terras conquistadas e mantê-las seguras dos portugueses e espanhóis. Se vocês prestaram bastante atenção na aula. Vamos a uma perguntinha? Anotem aí. Quais são as cores da bandeira dos Países Baixos? Verde, amarela e azul. Vermelha, branca e azul. Laranja, verde e roxa. E aí? Vamos ver se você acertou? Vermelha, branca e azul. Está aqui a bandeira. Então, vamos continuar? Muito bem. Vamos seguir em frente. Vamos conhecer a capital. A capital é Amsterdã. Amsterdã está localizada na província da Holanda do Norte. A cidade é a mais populosa dos Países Baixos, conhecida como capital comercial e cultural. Amsterdã é um dos principais centros financeiros da Europa. A localização geográfica de Amsterdã é de extrema importância, pois é considerada uma das cidades mais centrais da Europa. Possui um dos principais aeroportos do mundo, que conecta diversas capitais de todos os continentes. A estação central de trem de Amsterdã também é gigantesca, com trens que te levam para várias capitais europeias e quase todas as cidades holandesas. Vamos agora à fauna. Olha que lindo. Que bonita a imagem, não é verdade? A fauna do país é composta de muitas aves terrestres e marinhas. É também possível encontrar texugo, ratos, lontras e topeiras. Olha que linda essa imagem. Olhem lá na tela. Na flora, os campos de flores são multicoloridas. Narcisos, tulipas, jacintos, que se estendem entre Aia e Amsterdã. Não são apenas grande atração turística dos meses de maio e abril, mas também constituem fortemente para a economia do país. Nós vamos ver um pouquinho do Parque Keknof, que fica na cidade de Lice. É um ponto turístico muito visitado pela beleza das tulipas e apreciar a Parada das Flores, que acontece no mês de abril. Olhem que lindo essas duas imagens. Aqui nós temos mais. Olhem os canteiros de tulipas. A curiosidade, o bulbo, as flores que tem bulbo, elas foram importadas do Oriente, no século XV. Toda essa linda composição de flores e espaços estão espalhadas pelas cidades. Agora eu vou dar um tempinho para vocês pegarem o material para iniciarmos a nossa atividade. Olhem os canteiros de tulipas. Olhem os canteiros de tulipas. Olhem os canteiros de tulipas. Bom, vocês já pegaram os materiais aí. Então observem a paisagem que está aqui, linda, colorida. Agora, eu convido vocês a pegar os materiais junto com o vídeo e realizar em atividade. Eu já volto. 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 ele é um queijo mais macio, então esses são os três principais existentes na Holanda. E os moinhos são usados para bombeamento da água, para secar seus lagos e pântanos. Hoje, existem cerca de 950 moinhos de vento e de água no país. Nós temos aqui, no caso, um moinho de água. Vamos ver alguns símbolos. Um deles é os moinhos. Hoje, existem cerca de 950 moinhos de vento e de água. No país, eles abrem as portas aos visitantes todos os anos. Os primeiros surgiram por volta do ano de 1170, com uma espécie de hélice para acompanhar a direção do vento. A partir do século XIII, eles se proliferaram e eram construídos com madeira. Agora, nós vamos ver um pequeno vídeo sobre os moinhos. Que ele foi cedido gentilmente pelo fotógrafo Mauro César Nique, o filho. Tá? Vamos lá? E aí, gostaram do vídeo? Bonito, né? Curtinho, mas deu para ter uma ideia como os moinhos funcionam. Então, agora, vamos testar novamente o conhecimento de vocês? Mas, é lá do comecinho da nossa aula. Vamos lá? Qual das cidades listadas é a capital dos Países Baixos? Aia, Rotterdam ou Amsterdã? Qual? Ah, creio que acertaram. Amsterdã. Muito bem. Então, vamos seguir em frente. Agora, nós vamos falar uma curiosidade muito interessante da Holanda, né? Que, na realidade, é da cidade de Delphi. São as porcelanas azuis. Ela é conhecida como porcelana de Delphi. Aqui nós temos algumas coisas que eu gostaria de mostrar para vocês. Para vocês entenderem um pouquinho a diferença na questão da espessura. Esta aqui é uma verdadeira porcelana. Se vocês conseguirem ver, vocês vão conseguir ver a espessura aqui da borda da xícara. Olha a questão. Consegui sentir a diferença da espessura? Esta é a verdadeira porcelana. Esta aqui, não. E, em Delphi, não é esta porcelana. Porque esta porcelana, que é a porcelana chinesa, que as porcelanas chinesas foram as primeiras a existir no mundo. Tanto a questão da coloração azul e branca. A gente também conhece as porcelanas inglesas. E esta aqui é uma porcelana brasileira. Mas ela lembra bem o formato. Inclusive, se vocês olharem aqui, parece muito o mesmo tipo de desenho. Aqui também temos um pratinho de porcelana. Olha a espessura dele. É bem fininho também. Aqui um, o tamanquinho que nós vamos ver depois, mais tarde. Então, a porcelana, por ela ser uma coisa muito delicada, entre as famílias ricas, que exibiam suas coleções, umas para as outras. Apesar do nome porcelana, usado pelos criadores, que foi o que eu já falei, que são as porcelanas chinesas, que são as verdadeiras. Em seu apogeu, havia 33 fábricas, nos Países Baixos, de porcelana. Mas, de todas essas, sobraram apenas uma, que é a Royal Doft, que é a empresa que ainda continua a produzir porcelana, de acordo com os métodos tradicionais. Vamos agora ver os tamancos, que é um outro símbolo holandês. Você sabia que os holandeses usam tamango de madeira ainda? Tem muitos que usam. O tamango de madeira é usado na Europa desde o fim da Idade Média. Mesmo com a chegada das botas de borracha, o tamanco mantém a popularidade. Estima-se que mais de um milhão de holandeses usam regularmente o tamanco. Vocês podem observar, olha a pintura dos tamancos. E eles também usam nas danças folclóricas. Havia, por exemplo, tamancos decorados com pinturas para domingo, para dias especiais, para a igreja, para casamento, para as crianças. Mas só a partir de 1870 é que a fabricação de tamancos torna-se uma profissão. Agora vamos conhecer um ponto turístico, que é a Casa Museu Anne Frank. Vocês conhecem? Já ouviram falar dela? Essa casa fica em Amsterdã. Anne Frank foi um dos milhões de judeus que foram perseguidos durante a Segunda Guerra Mundial. No seu diário, ela conta com uma linguagem muito simples. Seus pensamentos, os acontecimentos ocorridos entre 1942 e 1944. Devido ao regime antissemitista, regido por Hitler, a família de Anne Frank teve que se esconder atrás do edifício que é onde ficava o armazém da família. Se você ficou curioso, procura lá, vai pesquisar, porque é bem interessante o diário dela. Como não poderia deixar de acontecer também, nos Países Baixos, tem muitos castelos. E existe o maior deles, que é o castelo de Hur, que ele está localizado na província de Utrecht. foi totalmente reconstruído em estilo neogótico entre o final do século XIX e o princípio do século XX, que na época se encontrava em ruínas. Olha que lindo o castelo. Olha o tamanho dele. Isso aqui era de uma família só. Então, realmente, ele é muito lindo. Uma visita ao castelo de Har, para levar a volta dos tempos de glória, vai mostrar o esplendor que envolve os ricos e famosos. No início do século XX, atualmente, quem toma conta do castelo, é uma associação de conservação de monumentos da Holanda. Vamos conhecer a parte interna deste lindo castelo? Olha que lindo. Essa é a parte interna do castelo. Aqui nós temos a cozinha do castelo. Os quartos, um dos quartos. Esse é um dos escritórios. Outragem é repleta de história e dotada de uma arquitetura medieval. Além do passeio no canal, é possível não se encantar com os lindos castelos à sua volta. Também encontrará bares, restaurantes charmosos, famosos, no seu entorno. Acompanhe agora um vídeo que nos mostra algumas cidades e algumas paisagens riquíssimas. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí E daí, gostaram do vídeo? Interessante, lindas as cidades, lindos locais. Realmente é encantador. Muita história, muita grandiosidade em tudo aquilo que a gente viu no vídeo. Vamos seguindo em frente. Vamos para a Euromast. É a torre mais alta da Holanda. E tem a melhor vista de Rotterdam. Sendo, portanto, um dos pontos turísticos bem interessante. Ela foi construída em 1960. E tem 185 metros de altura. Ela é bem alta. Olha que linda essa foto do Museu Marítimo de Rotterdam. É super interessante. Ele tem mais de um milhão de objetos marítimos em exibição. Além de experiências interativas, ele conta a história do porto de Rotterdam, um dos maiores do mundo. E permite uma visita a um navio de 1868. Este é um atrativo imperdível. Deve ser realmente encantador esse navio, né? Agora nós vamos para um parque. Um parque muito famoso lá. Que é o Parque Vonden Park. Só que antes ele tinha outro nome. Vou contar para vocês. É o maior parque e uma das principais atrações da cidade no estilo inglês. Esse é o Vonden Park. Há muitos anos atrás ele tinha um outro nome. Que era... Ele levava o nome de um escritor holandês. Ele teve a primeira parte inaugurada em 1865. Mas, mais tarde, após a construção de uma estátua em 1867, em homenagem a esse poeta, foi registrado como Vonden Park. Que passou a ter esse nome a partir de 1877. E ficou... Que realmente ficou totalmente pronto. Em 1953, passou ao controle da área para o município de Amsterdã. O próximo que nós vamos ver é o Museu Van Gogh. Nós podemos ver aqui, ó... Algumas obras dele. Que me foram cedidas por uma amiga minha chamada Adriane Fayet. Quero até agradecê-la, né? Que ela me cedeu essas imagens, inclusive as porcelanas, né? Para que eu pudesse estar compondo o nosso cenário aqui. Então, um agradecimento especial. Então, o Museu do Van Gogh é uma atração que não pode ficar de fora. De uma lista de lugares para visitar em Amsterdã. O local abriga a maior coleção do mundo de obras de Vicente Van Gogh. Um dos artistas mais famosos da história da arte ocidental. Agora vamos ver um vídeo sobre o museu. Eu já volto. Um dos artistas mais famosos da arte ocidental. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que acharam? Legal, né? Um museu bem interessante. Deve ser, assim, realmente muito encantador, né? Conhecer todas essas obras de uma pessoa que não está mais entre nós, né? Vamos agora a uma praça, a Praça Dan. Ela é um dos principais pontos turísticos de Amsterdã, além de um dos lugares mais conhecidos da Europa. Desde que a praça foi construída, ela se manteve muito bem conservada. E ela abriga o Palácio Real, uma das construções de 1648, que foi erguida pela família real holandesa da época. Nesta praça já houve protestos em diversas épocas do ano. Olha que linda a praça. É muito linda, né? Agora nós vamos ao Museu Reis Museum. Ele é o Museu Nacional da Holanda, dedicado à arte e à história de Amsterdã. As coleções mostram toda a história da Holanda, desde a Idade Média até os dias de hoje. Deve ser muito interessante você ver toda essa trajetória, né? Como uma galeria de arte nacional. Passou por diversas reformas. Hoje está em seu momento mais glorioso. Após dez anos desta mega renovação, abriu as portas em 2013. E exibe o que há de melhor sobre a cultura e a arte holandesa. Vocês já ouviram falar em Holambra? É uma cidadezinha no interior de São Paulo. Quer dizer, uma das que lembram a Holanda aqui no Brasil. Essa cidade fica no interior de São Paulo, pertinho de Campinas, no estilo holandês. Está presente por toda parte. Desde a gastronomia, símbolos, arquitetura, danças típicas, o uso da língua e no tradicional hábito de andar de bicicleta. No estado do Paraná, temos a cidade de Carambeí, que é o maior museu a céu aberto, gente. É uma cooperativa, ela era a cooperativa da Batavo. Hoje ela está com outro nome, mas ela foi criada num terreno que era uma chacra. E acabou ficando esse museu a céu aberto. Vamos em frente. Opa! A entrada de Carambeí, aqui nós podemos observar todo o museu. Então, a Casa da Memória foi inaugurada em 2001, datada de 1946. Abrigava, na época, a estrebaria. Atualmente, preserva a memória da colonização holandesa nos campos gerais. Gostaria de dar uma sugestão. Se vocês entrarem lá na nossa página do Programa Linhas do Conhecimento, nas propostas diárias, vocês vão encontrar uma aula exclusivamente de Carambeí. Inclusive, lá, você pode fazer o tour virtual, para conhecer virtualmente toda essa bela cidade. Tá? E vamos agora testar finalizando os conhecimentos. Vamos lá? Vamos para mais uma perguntinha? Então, vamos lá. Qual o meio de transporte mais utilizado nos Países Baixos? O carro, a bicicleta ou o ônibus? Um tempinho. Quem respondeu a bicicleta, acertou. Muito bem. E, a propósito, eu gostaria de agradecer a Gabriela por contribuir com a nossa aula, emprestando a bicicletinha e alguns objetos para compor o nosso cenário. Vocês gostaram da aula? Espero que sim. Nossa aula fica por aqui. Até a próxima. Tchau! Tchau!